Bem pessoal, tem que pagar uma aposta, não é isso? Então eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais ampla e mostrar para vocês algumas das talvez piores cervejas do Brasil Tenho aqui remédio para dor de cabeça e um copo d'água para depois, obviamente Glacial Só o cheiro já assusta A não menos famosa Bavária Uma que eu encontrei Que é meio assustadora 1500, conhece? Uma que já foi apresentada aí no grupo A tal de Sirius E agora Depois de muito procurar A famosa Skin Vinda diretamente de Belo Horizonte Por razões óbvias, ela está num copo maior, não é isso? Será que realmente ela é pior do mundo? Pior do que essas outras? Vamos ver Coragem Glacial Bavária Bavária Pior que a Glacial 1500 1500 É a melhor das três Sirius Nossa Senhora Olha o horror dessa lá É estrela Sirius Estrela Sirius na verdade, né? É a pior de todas É horrível, horrível E agora Com essa linda formação de espuma, não é isso? Imagina Ó Skin Dor de cabeça Garantida Depois Calma Novidade pra vocês Essa é a pior de todas Disparada Agora A skin Também é horrível Então Agora Um remedinho pra garantir Evitar minha dor de cabeça Pronto, pessoal Um abraço